...significativo. Olhando esse vídeo que passou aqui, passa realmente um filme na nossa cabeça. E para mim, de todos, de tantos momentos felizes, históricos, alegres, tristes que nós vivemos, eu reputo um como um dos mais significativos. Março de 1995, o sindicato tinha sete anos, eu tinha cinco anos de judiciário, trabalhava como técnico na comarca de Bento Gonçalves, nós vivíamos uma situação salarial extremamente difícil. O maior cargo do judiciário, que era o técnico, estava recebendo cerca de um salário mínimo e meio. O Tribunal de Justiça mandou para a Assembleia Legislativa e naquele tempo eles mandavam os projetos grandeados com os nossos, porque daí a gente lutava para aprovar o nosso, aprovar os deles juntos. Mas naquela feita eles mandaram só um para eles, aumentando os salários, que na época nem era subsídio, em 46,72%, e a nós não mandaram nada, disseram que primeiro tinha que aprovar o deles para daí abrir o espaço político para nós. E nós, naquela miséria terrível, nos reunimos numa Assembleia Geral, na Escola Protásio Alves, aqui em Porto Alegre, João Vitor era o presidente na época, se não me falha a memória, viemos em 1.200 trabalhadores e trabalhadoras e deflagramos uma greve de 31 dias. Tivemos 22 companheiros e companheiras demitidos porque estava no estágio probatório do doutor Pedro Ruzzi. E naquela época se tinha o entendimento que no estágio probatório a pessoa básica não existia e nem tinha direito. depois de duras lutas, pagando advogados caríssimo, nós conseguimos reintegrar todos aos quadros do judiciário. Então, para mim, eu relembro isso com bastante orgulho, porque foi o primeiro embate desse sindicato, que hoje faz 35 anos, com muita maturidade, quando lá tinha só 7 anos. E depois eu reputo isso com o importante, porque imaginem vocês hoje, se nós tivéssemos menos 46,72% do nosso salário. E eu tenho certeza que se nós não fizesse essa greve, nós não conseguiríamos. E eu quero aqui agora, para encerrar a minha fala, registrar com muita alegria, olha como a vida nos proporciona momentos felizes, reflexões maravilhosas. Nesse dia, no março de 1995, discursou nessa Assembleia Geral, que nós decretamos a greve, uma deputada muito jovem na época, que nós apostávamos todas as nossas fichas. A Luciana Gerro esteve presente nessa ocasião, discursou na nossa greve, e a Luciana Gerro faz parte da nossa história, do nosso 35 anos de simijoso, do nosso registro maravilhoso. Obrigado, deputada. Por Deus do céu, eu não imaginava que estaria aqui hoje, que tu estarias aqui hoje, que nós poderíamos celebrar esse momento tão importante, tão significativo e tão marcante para todos nós. Muito obrigado. Vida longa ao simijusto. Vida longa aos companheiros. Boa luta.